Fala galera, pra você que ainda não me conhece, sou Silvia Codinoto Hoje é 19 de dezembro de 2016 Vou estar gravando esse vídeo com uma música chamada Corpo, Alma e Coração Espero muito que vocês gostem, quem gostar aí curte e compartilha Se inscreva no meu canal caso você não esteja inscrito Dá um like na minha página, vem me conhecer, vem conhecer minhas músicas Deixa seu joinha aí que é importante pra mim, bora lá pra mais uma? Mas seu orgulho foi maior, cegou sua visão, não entendendo o recado do seu coração Há um conflito hoje dentro de você, entre a saudade e a vontade de viver Entre fugir e tentar se entender, e descobri o que existe dentro de você Eu fui a luz em toda sua escuridão, fui tempestade em pleno dia de verão Eu fui a letra e melodia, fui sua canção, eu fui a parte que faltava do seu coração Hoje eu sou apenas sua ilusão, sou quem bagunça os sentidos do seu coração Faltou coragem e na hora você disse não, matou o meu amor Feriu meu coração Feriu meu coração Feriu meu coração Feriu meu coração Há um conflito hoje dentro de você, entre a saudade e a vontade de me ver Entre fugir e tentar se entender, e descobri o que existe dentro de você Eu fui a luz em toda sua escuridão, fui tempestade em pleno dia de verão Eu fui a letra e melodia, fui sua canção, eu fui a parte que faltava do seu coração Hoje eu sou apenas sua ilusão, sou quem bagunça os sentidos do seu coração Faltou coragem e na hora você disse não, matou o meu amor Feriu meu coração Hoje eu sou apenas sua ilusão Sou quem bagunça os sentidos do seu coração Faltou coragem e na hora você disse não Matou o meu amor Feriu meu coração Feriu meu coração Feriu meu coração